Fortaleza define obras do clube com Vosvoda para 2023, veja a lista. A diretoria do Fortaleza Esporte Clube planeja um conjunto de melhorias estruturais na instituição para a temporada de 2023. No acordo de renovação com o técnico argentino Juan Pablo Vosvoda, a cúpula leonina apresentou as obras e teve aval do treinador, em acordo firmado entre as partes. Os pontos foram importantes no acerto. Vosvoda morou no Centro de Excelência, no PC, por mais de um ano e conhece a capacidade financeira da equipe. Assim, compreende o estado como possível. Melhorias do Fortaleza para 2023 acertados com Vosvoda. Área de convivência e integração para a família de jogadores e funcionários. Expansão da área de gramado do Centro de Excelência. Ampliação do espaço de fisioterapia. Integrar as instalações entre os hotéis Oto, Diniz e o Ribamar Bezerra. Construção de um campo sintético no CT Ribamar Bezerra, sede da base. Vale ressaltar, no entanto, que tudo faz parte do planejamento estratégico do Fortaleza para o novo ano. Desde a chegada do presidente Marcelo Paz na gestão em 2017, o aspecto estrutural se tornou um dos pilares de investimento e parte da ascensão nacional do time, que evoluiu desportivamente. O projeto de permanência de Vosvoda envolve essas obras. É um desejo do treinador. Faz parte do projeto de dois anos. Além do citado, o clube também deve realizar novas instalações em 2023, como a sala de troféus e um novo espaço para a imprensa. Assim, o Fortaleza segue em expansão. Tchau. 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 Tchau.